Apesar da crise econômica provocada pela pandemia, a proteína animal composta por ovos, frangos e suínos bateu um recorde na produção em todo o ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, no Brasil a produção de frango foi mais de 14 toneladas em 2021, quase 5 milhões de toneladas de suínos e uma produção de quase 55 milhões de ovos em todo o país. Esses números reafirmam que durante os dois últimos dois anos de pandemia, a indústria brasileira de proteína animal não parou em nenhum momento. Diferente de alguns países, com isso a produção de ovos e carnes de frango e suínos conseguiu atender todos os consumidores aqui do Brasil e também do exterior. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal explicou por que a produção cresceu tanto. O principal motivo do aumento de produção é o aumento do consumo do mercado interno. Os brasileiros comeram mais carne de frango, mais carne suína e mais ovos durante a pandemia. Um pouco impulsionado pelo preço da carne bovina que ficou mais caro e também pelas dificuldades econômicas e financeiras das pessoas que tiveram dificuldade de acesso a essas proteínas. Mas também porque quando ficamos em casa, fizemos mais variação de pratos, ou seja, se estabeleceu um costume de experimentar mais as outras carnes. E a gente entende inclusive que essa mudança de consumo, diminuindo o consumo de carne bovina e passando para mais carne suína e carne de aves e ovos, vai se transformar num hábito alimentar. O recorde realmente foi alcançado com a produção, mas as empresas e os produtores rurais tiveram dificuldades e muitos prejuízos. Mas não foi um ano positivo em termos da rentabilidade. As dificuldades financeiras e o desafio do produtor com o aumento expressivo do custo de produção foi uma grande luta, que foi vencida positivamente no sentido de conseguir não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Em Goiás, por exemplo, foram muitos desafios e grandes superações para o setor. Nós atravessamos um período de dificuldade provocado pela pandemia, onde nós tivemos cuidados especiais com mais de 30 mil trabalhadores do setor e nossas indústrias. Tivemos também um ano onde os insumos como milho, farelo de soja tiveram uma alta expressiva, impactando diretamente no custo de produção. E aqui em Goiás tivemos uma cobrança do imposto, o Protege, que passou a incidir também sobre a carne de frango a partir de abril de 2021. Vamos continuar trabalhando no sentido de dialogar com o Estado para que a gente possa reverter essa cobrança, que também onera os nossos custos. Nos últimos cinco anos, o Brasil cresceu cerca de 40% em relação à produção de suínos. De 2020 para 2021, o crescimento foi de 13%, porém, os custos aumentaram. Extremamente elevado o custo de produção em função da quebra de safra do milho no Brasil, que elevou demais o custo. A gente sabe que o custo com a alimentação dos animais, ele representa em torno de 80% do custo de produção de suíno. E realmente nós tivemos aí custos recordes, custos nominais recordes ao longo de 2021, o que prejudicou as margens. E ajudou a prejudicar as margens também o fato de que durante esse ano, especialmente no segundo semestre, nós tivemos um preço pago ao produtor, especialmente produtor independente, abaixo do que vinha sendo pago em 2020, por exemplo. Isso em função da oferta, nós tivemos uma oferta muito grande de carne suína, em função da crise econômica que se abate sobre o país. Hoje o Brasil exporta para mais de 150 países, mas o maior consumidor de aves, suínos e ovos é o próprio brasileiro. As expectativas para este ano são muito boas. A gente espera que haja uma diminuição do custo de produção para estabilizar, embora em patamares elevados, estabilizar o custo de produção, para que se possa então chegar a um equilíbrio, repassando os preços até cobrir os aumentos de custos e aí sim fazer um fornecimento em equilíbrio, mantendo a catenha ígida, produzindo alimentos para o Brasil, fornecendo alimentos para mais de 150 países e, acima de tudo, cumprindo com a sua vocação, que é matar a fome, gerar alimento para as pessoas no Brasil e no mundo. Esse ano de 2022 nós devemos ter uma segunda safra muito boa, desde que, obviamente, o clima também colabore nos próximos meses. Então nós temos aí uma perspectiva de redução de custo de produção e o grande desafio continua sendo a questão da colocação, da questão do equilíbrio entre oferta e demanda, porque a gente sabe que a suinocultura vai continuar crescendo em produção esse ano, estima-se um crescimento aí ao redor de 4% a 6% e esse crescimento, ele, obviamente, vai ser um pouco absorvido pela exportação, que deve subir um pouco, mas principalmente pelo mercado doméstico. Lembrando que o frango é a proteína animal mais consumida do mundo e mais consumida também no Brasil e em Goiás. E, da mesma forma, é a que tem o melhor custo-benefício para toda a população. Nesse sentido, nós continuaremos empenhados para que em 2022 tenhamos um crescimento ainda maior e condições melhores de competitividade, elevando cada vez mais a avicultura goiana ao patamar que ela merece.